Nesta rua o carro pede licença para passar. Sabe por quê? Porque esta rua foi feita para as pessoas, planejada para nós. Para ter uma ideia, esta calçada aqui tem em torno de 22 metros de largura. Uma medida rara para uma calçada. E hoje eu converso no programa com a arquiteta paisagista Juliana Castro, que participou deste projeto. As estações mudam e nós também. Outono, inverno, primavera, verão. Conforme as estações passam, trocamos de roupa, de pele, mudamos o astral. E com a nossa casa também é assim. Priscila gosta do clássico. Alexandre é moderno. Apesar da diferença de estilos, os dois sabiam muito bem o que queriam ao construir este cubo de vidro. Que é um loft com pé direito alto, poucos móveis e liberdade para circular. E você confere agora este projeto no nosso último programa do ano. Apesar da diferença de estilos, os dois sabiam muito bem o que queriam ser. O espaço é luxo. E quando você tem uma casa que te proporciona espaço para receber amigo, para receber gente, para fazer uma festa, para tomar um drink. Até para brincar com a cachorra, se for o caso, e jogar uma bola com ela, você tem essa possibilidade. Como a gente não tem filho, acabou de casar, a perspectiva era de aproveitar o máximo que pudesse. E curtir esse namoro que a gente tem eterno, vamos construir uma casa que a gente aproveite o momento atual. Que é o momento de um curtir o outro, com os amigos juntos e fazer uma casa que seja referência com relação a isso. E reflita um pouco dos moradores da casa. Eu sou mais clássica, eu tenho um estilo mais clássico e o Alexandre é super moderno. Então, são estilos totalmente opostos. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente foi amadurecendo a ideia da casa, fomos amadurecendo a ideia da decoração interna, do layout interno. Eu acho que a gente teve um projeto bem satisfatório para o nosso estilo de vida. São duas pessoas que moram na casa. Então, eu não preciso de 525 sofás. Eu preciso de duas cadeiras, porque eu chego à noite, ela chega à noite. A gente janta, geralmente sentado aqui vendo TV, não vou mentir. Ela ainda senta um pouco mais ali naquela mesinha e janta, ou toma café. Mas eu almoço na frente da TV, tomo café. É feio falar isso, é. As pessoas devem estar odiando, né? E como pizza, domingo, todo mundo faz isso na frente da TV. O que eu precisava? Eu precisava de uma casa que me servisse essa demanda. Quando eu construí junto com a Priscila essa casa, eu falei, poxa, quer saber? Eu vou botar dois sofás. São duas poltronas, sou eu e ela. Agora a gente tem a Sofia, então, precisamos de uma terceira poltrona. Quando você fala, olha, vou botar um teto dourado em casa. As pessoas devem falar, porra, não faz isso, Alexandre. Vai ficar horrível. Vai ter que tirar tudo. A minha sogra, coitada, ela tentava convencer a Priscila a botar branco. Eu falava, olha, fica calma, é uma casa conceitual. Tudo que é conceito é um pouco difícil de ser digerido. Mas na hora que ficar pronto o resultado do teto dourado, com o piso preto, com a moto, acaba que o conjunto da obra fica harmonioso e fica bacana. E o mais importante é ter coragem. Ter coragem de ir lá e comprar o piso escuro. E ter coragem de botar o dourado. Porque as pessoas não têm essa coragem na hora de fazer. E eu acho que o mais importante ainda também é a casa refletir a pessoa. O casal, a família que mora dentro dessa casa, desse ambiente. Vocês estão bem satisfeitos, felizes? Totalmente satisfeitos. Super satisfeitos com tudo, com o layout, com a liberdade que a gente tem dentro da casa de circular, poder circular. Com os materiais que nós escolhemos, com os acabamentos, com o forro dourado, com o piso escuro. Então, nós estamos satisfeitos com tudo. A casa, ela é toda de vidro. Ela tem uma relação bem forte com o interior e o exterior. E, digamos, coroando essa arquitetura, esse lustre de cristal. Também é um grande destaque aqui da casa. Como é que foi essa escolha? Deixa ela falar, porque o lustre é dela. É, o lustre é a cara dela. Então, ela deixa eu falar do lustre. Nós conhecemos o artista que fez esse lustre através de um amigo do Alexandre. Então, que nos apresentou o artista, que é o Zanini. Então, são 22 mil peças de cristais. É um lustre pesado, é um lustre imponente. E que é o xodó da casa. O lustre cria sensualidade para a casa. Porque ela é de vidro. Mas ela tem essas cortinas aqui. E cria... Ela não deixa transparecer. Mas ela cria um vulto. Então, conforme for escurecendo e a luz vai mudando, a casa ganha sensualidade. São 100 metros quadrados. Esse banheiro que está vindo é o banheiro do Alexandre. Que é um banheiro menorzinho. E o closet dele, aqui atrás da gente. E passando a parede secreta. Que eu falo que é uma parede que a gente fez um pouquinho camuflada. E atrás dessa parede secreta, a gente tem meu closet e meu banheiro. Então, fizemos uma parede de vidro. Ao invés de parede de alvenaria. Que iria fechar muito o quarto. Então, tem uma parede de vidro enorme. Que a gente consegue ver o lustre. Do pé direito duplo. E segue a mesma linha. O mesmo conceito de loft. Que a gente quis desde o início. Isso aqui é o seguinte. Toda casa, todo mundo que mora em casa sabe o que é ter bicicleta, ter caiaque, ter escada velha, ter restos de piso, de obra. Guardo tudo aqui embaixo. Então, ficou um deck. Suspenso do chão. E agora vamos lá pra dentro. Então, aqui quando eu montei, eu fiz sofá de couro marrom. Porque homem é sujo desmundo. Homem faz sujeira. O piso que eu sempre quis de cimento queimado. Que não tem perigo. Pode jogar uma bituca de cigarro e pisar assim. Que não vai ter problema. Coloquei um TVzão pros amigos assistirem futebol na Copa do Mundo agora. E não pode faltar aqui na Bate Caverna uma mesa de sinopro. Cadê o lavabo que a gente pichou? Ah, legal. Os seus amigos? Não, ele é a Priscila. Ah, a Priscila entra aqui também? Priscila entrou aí outro dia e fez uma pichação. Tua mulher vai reclamar. Então, aqui não tem isso. Aqui o banheiro é... Pode fazer o pinho de xixi aqui. Não tem problema. Aqui é do homem. Tá liberado. Tá liberado. As colunas eu fiz assim, ó. No limite. Amigo mais alto tem que abaixar. Então, se eu tiver um amigo com o meu irmão, que tem um metro e noventa e quatro aqui, ele vai ter que dar uma baixadinha. Isso aqui é o sonho de todo homem cervejeiro. Uau! Aqui a adega. Ah, Simone vai escolher o vinho hoje. Simone, vem cá. Curte. Foi pela garrafa. Eu prefiro. Mas não vai pela garrafa também, não. Esse aqui é de tomar babando. Ah, essa uva eu gosto. Chardonnay? É. Então vamos abrir o chardonnay e botar... É, vou colocar. E esse aqui eu vou botar pra gelar. Combinado? Simone, então. Isso aqui é o seguinte, eu nunca ia poder colocar um espaço com móvel, com mesa de jantar, quando a minha banda tem um espaço destinado pra ela. Esse espaço aqui que você tá vendo, é pra isso. É pra minha banda, dos meus músicos. Andy Potter. Bom, eu queria agradecer a Priscila e o Alexandre por abrir a casa pra gente e mostrar o jeito de morar de vocês, né? Agradecer a banda também e fazer um brinde de ano novo. Um brinde. Um brinde. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Por isso, no Feito Casulo de hoje, eu vou dividir com vocês algumas dicas de como renovar a casa para o verão. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.